Todos os filósofos e pensadores têm o dom de nos retirar dessa zona de conforto. Esta zona que nos faz pensar, olha, parece bom que todos nos amemos. Essa é uma das grandes utopias do mundo. Mas tal como o Cortella e o Pondé, eu estou um pouco perturbado com a necessidade das pessoas e sua hipersensibilidade àquilo que o Pondé define como geração mimimi, que é um conceito filosófico também. Certa feita numa palestra... Está no livro, está no livro. Muito bom, está no livro. Certa feita numa palestra, eu disse que corrupção no Brasil era como herpes. Ela vai e volta, mas nunca é curada. Recebi a carta de um portador de herpes, dizendo que ao ouvir a minha fala, ficou muito abalado. E eu me desculpei que eu não me referia a herpes dele, mas me referia à metáfora da doença que era anterior a ele. Usando uma expressão que não é minha, mas de um homem mais velho do que eu e muito mais culto, Zygmunt Bauman, que nós vivemos uma liquidez esquizofrênica, recebi a carta de um psiquiatra, dizendo que a esquizofrenia não era para brincar, que era um mal terrível e que eu não poderia usar dessa forma. Dei uma palestra sobre Heráclito, Sócrates e Tales de Mileto, sobre a questão da natureza, e recebo o protesto de um coletivo feminista que eu não citei nenhuma pré-socrática mulher. Eu não citei porque eu não conheço, é um limite da minha formação. Não é que eu esteja desprezando, é um limite da minha formação. Isso só para citar alguns, eu poderia dar exemplos, a noite inteira, as pessoas estão hipersensíveis, porque foi feito crer a todo mundo que na democracia todos seriam lindos, todos seriam inteligentes, todos seriam felizes. E nenhuma dessas três coisas como produto pode ser entregue. Bem, Cortella citou o Cândido do Voltaire, Cândido seguia o Dr. Pangloss, uma sátira a Leibniz, que dizia que esse era o melhor dos mundos. Os otimistas, como Pangloss, ou Leibniz, ou eu, ou Cortella, vou incluí-lo no rol dos otimistas, dizem... Você é otimista? Eu sou otimista, sou otimista. Comparado com você, eu sou... sou terrivelmente otimista. Demorou para declarar. Eu sou otimista. Nossa, eu sou otimista. Estou condenado à esperança. O otimista é aquele que repete a frase metafísica do Dr. Pangloss, todas as línguas, que este é o melhor dos mundos. O pessimista diz, eu tenho medo que você esteja correto. Ou seja, que se este é o melhor dos mundos, imagine-se o pior dos mundos. Você sabe que Millor Fernandes, grande filósofo de um outro modo, quando alguém perguntava a ele, o senhor acredita que haja vida inteligente fora daqui? Disse, claro, a prova de que há vida inteligente fora do nosso planeta é que eles nunca vieram. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora.